Olá a todos, bem-vindos ao último estudo deste trimestre das lições da Escola Sabatina, onde vamos concluir o tema da unidade em Cristo. Certamente que todos aproveitaram bastante ao longo de outubro, novembro e dezembro estes temas fascinantes que dizem tanto para a nossa Igreja hoje e que são tão importantes para a vida da Igreja e para a missão da Igreja. Hoje vamos concluir falando acerca da restauração final da unidade. Pastor, seja bem-vindo mais uma vez e vou-lhe pedir que comece com uma oração. Querida e bom Pai estás nos céus, obrigado Senhora pelo privilégio que nos dás de podermos ser portadores da Tua verdade. Obrigado Senhor pelas Tuas grandes e maravilhosas promessas através das quais nós podemos alimentar a nossa esperança. Obrigado por esta maravilhosa promessa de que todas as coisas serão definitivamente restauradas à sua beleza original. Ó Senhora, que Tu nos guies, que possamos Senhor falar apenas algo de acordo com a Tua vontade e que possas Senhor através desta lição, desta temática, reforçar a nossa grande fé de que finalmente o Senhor chegará o dia em que não haverá mais morte, nem dor, nem tribulação por todas as coisas passaram. Abençoa-nos pois a mim e ao irmão Filipe e a todos aqueles que nos estiverem a ouvir que a fé deles Senhor possa ser animada e fortalecida em Ti na Tua palavra. Te pedimos tudo e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor, quando eu terminei de ler o texto, a redação que o autor fez para a lição desta semana, eu fiquei a pensar, se todas as lições e tudo o que nós temos a dizer sobre este mundo fosse tal e qual como durante esta semana, nós andávamos sempre felizes e sempre contentes, mas não é o caso. Mas a lição desta semana, no fundo, o que ela faz é apontar os nossos olhos para um futuro que nós acreditamos cada vez mais próximo, em que finalmente o Senhor resolverá todas as coisas. Nós começámos este trimestre a falar da unidade que havia no princípio, tanto no céu como na terra, uma unidade perfeita, harmonia total. E depois nós passámos as lições todas deste trimestre a falar da perturbação, da disrupção que aconteceu e de como podemos colaborar e nos comportarmos para recuperarmos essa unidade. Esta última lição, ela fala da restauração final dessa unidade, recuperando totalmente e plenamente aquilo que perdemos lá atrás. Este é também um resumo da Bíblia, pastor. É, é. Aliás, o autor aqui na lição de segunda-feira dizia bem algo que já tive a oportunidade de poder ver, que há uma simetria perfeita entre o início e o fim da Bíblia. Por exemplo, os dois primeiros capítulos da Bíblia falam de um Éden, de um mundo idílico, de um mundo paradisíaco e os dois últimos capítulos da Bíblia falam também de um Éden, mas agora de um Éden restaurado. Portanto, e no meio está a história do pecado. Portanto, dois primeiros capítulos da Bíblia correspondem aos dois últimos capítulos da Bíblia, Apocalipse 20 e... 21 e 22. E no meio da Bíblia está a história do pecado, mas no capítulo 3, o terceiro capítulo da Bíblia, que é Génesis 3, fala do início do pecado. O terceiro capítulo a contar do fim, que é Apocalipse 20, aí sim, fala da história do... O fim do pecado. O fim do pecado. Ainda há uma outra coisa muito interessante. Génesis 4, que é o quarto capítulo inicial da Bíblia, fala da morte de Abel, por Caim, que podemos dizer que foi a primeira guerra do Armagedon, portanto, os ímpios contra os justos, portanto, foi a primeira batalha do Armagedon. O primeiro tipo de batalha do Armagedon. Exatamente. E no quarto capítulo a contar do fim, ou seja, Apocalipse 19, temos a última batalha do Armagedon. Portanto, a Bíblia apresenta uma história simetricamente perfeita. E isto mostra a sua inspiração. E Deus no controle da história. E Deus no controle da história. Esse é que é o pensamento supremo para mim. Exato. Deus está no supremo controle dos acontecimentos deste mundo. Isso é um pensamento que me dá tanta paz, tanta tranquilidade, tanta... Fico mesmo tranquilo por saber, eu não tenho que me preocupar como é que está o mundo. Deus está no controle do mundo. Ou seja, pastor, lá no Jardim do Éden, quando nós, nós, humanidade, aparecemos, nós estávamos aqui na plenitude das nossas capacidades... Físicas, mentais, intelectuais, espirituais. Perfeita harmonia, perfeita paz e perfeita unidade, que é o tema deste trimestre. Exatamente. E algo aconteceu que perturbou isso tudo e nós temos vindo a cair, a cair, a cair, temos vindo a declinar. Deus intervém, nomeadamente através da morte de Cristo, não há intervenção maior do que essa, desde logo. Deus intervém e as coisas começam a ser recuperadas, lentamente, aos poucos. Não apenas aos poucos, mas aos poucos e cada vez mais. Começam a ser recuperadas até que chegará o ponto em que nós recuperaremos ou seremos restaurados àquilo que perdemos lá no Jardim do Éden. E não vai... o estado final não vai ser em nada inferior ao estado inicial. Ou será, porventura, superior até. Ela no Aite fala de um Éden restaurado muito mais grandioso do que o primeiro, por exemplo. Pois, exato. Portanto, inferior não é de certeza. Absoluta. Aliás, eu considero que ser é superior porque, reparem, depois de termos vivido a degradação que vivemos, quer dizer, será uma coisa que ultrapassará grandemente, portanto, aquilo que foi negativo e, portanto, parecerá que será maior. Mas, provavelmente, será ao mesmo nível, portanto, do que era inicialmente. O que vai acontecer, o que vai acontecer aí, ou seja, à frente, e que não aconteceu lá atrás, porque foi cortado, é um desenvolvimento cada vez maior e um conhecimento cada vez maior no caráter de Deus. Exatamente. Isso foi cortado. Aliás, quando nós estamos a conhecer algo que é finito, pelo menos teoricamente e na prática, chegamos a um ponto em que sabemos tudo. Quando estamos a tratar de algo que é infinito, que neste caso é o próprio Deus, poderão percorrer milhares e milhões de anos, que ainda haverá algo sempre para chegar lá. E foi isso que nós perdemos e é isso que nós iremos ser restaurados. Mas, pastor, há um acontecimento que marca essa restauração, que é a volta de Jesus. Exatamente. E sobre isso não podemos ter dúvidas absolutamente nenhumas. Como Adventistas do Sétimo Dia, só dizer, eu sou Adventista do Sétimo Dia, já está a pregar acerca da volta de Jesus. Está a pregar sobre duas coisas, a volta de Cristo e a criação. Sim, e a criação também. Porque o sábado é o memorial da criação. E depois tornou-se também o memorial da criação. Ou seja, estamos a falar do início e do fim da história humanas. Ou seja, ao dizermos eu sou Adventista do Sétimo Dia, que em inglês até primeiro diz Seven Day, e depois é que se diz Adventista. É uma questão gramatical apenas. É, gramatical. Mas no inglês, quanto a mim, funciona melhor porque fala-se primeiro da criação, do memorial da criação, que é o sábado, o sétimo dia. Fala-se da criação e depois fala-se da segunda vinda. No alemão também. Ou seja, o nosso nome acaba por transcrever a nossa visão de toda a história humana, desde a criação até à restauração de todas as coisas. O movimento Adventista do início do século XIX tinha como grande verdade presente a brevidade da volta de Jesus. Exato. Sabemos que houve ali um grande desapontamento, Jesus não veio naquela ocasião, mas ao fim deste tempo todo nós conseguimos perceber não apenas esse reavivamento, não apenas esse desapontamento, mas muito do que aconteceu à Igreja de Deus de lá até agora. E uma coisa que eu às vezes penso, pastor, é o seguinte. Nós, quando estamos, vamos supor, a caminho de um aeroporto para apanhar um avião, ou estamos numa estação de comboio à espera que o comboio apareça, um autocarro, nós estamos preocupados com a hora porque está quase a chegar a hora da partida e nós temos que estar lá prontos. E não deixa de ser um bocadinho perturbador, à primeira vista, nós estamos a falar da iminente e da breve volta de Jesus há 170 anos. É tão iminente que já estamos há 170 anos a falar. É evidente que o nosso conceito de tempo não é o mesmo de Deus. E Deus é que determina os acontecimentos da história, não somos nós. Para nós, 80 ou 90 anos é muito tempo. Hoje em dia, quem vive 90 anos é uma pessoa com uma longa vida. Quer dizer, mas Deus não se mede por anos, Deus mede-se pela eternidade. Deus nem se mede, Deus é que faz as medições, assim é que é. Isto para dizer o quê, pastor? Pode às vezes acontecer que mesmo entre os adventistas, alguns caiam naquele conceito, naquele pensamento. Poxa, mas onde é que está a promessa da sua vida? Há tanto tempo que andamos aqui a pregar e já vimos tanta coisa. Onde é que está a promessa da sua vida? Pastor, é de fulcral importância fundamental e é inegociável nos mantemos firmes na certeza da volta de Jesus e que Jesus voltará. E que todos os acontecimentos estão na mão de Deus. Deus controla todos os acontecimentos. Não os determina todos, atenção, mas os controla, os conhece e os influencia. E todas as coisas, podemos ter a certeza, podemos não perceber, mas todas as coisas estão de acordo com aquilo que Deus sabe que vai acontecer e finalmente Ele cumprirá o seu propósito. O autor fala de João capítulo 14, que tem porventura uma das mais conhecidas promessas a seguir da segunda vida. Se houver alguma dúvida na nossa mente acerca da segunda vida de Jesus, automaticamente isso quer dizer que há partes da Bíblia que estão erradas. Exatamente. E este é um problema muito grave. Não podemos nunca colocar em causa qualquer questão acerca da segunda vinda de Jesus, logo que seja revelada pelas Sagradas Escrituras, porque isso ia minar completamente a autenticidade e a veracidade das Sagradas Escrituras. Sem dúvida. Por isso eu gosto muito deste título que o autor deu, a certeza da volta de Cristo. Não é a possibilidade, é a hipótese. Não, 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 é a certeza. A certeza. A certeza. Não temos a certeza o quando será, mas temos a certeza de que será. E, portanto, isso não há dúvida alguma. Portanto, Cristo vai vir. E o cumprimento exato e rigoroso de toda uma série de profecias no passado prova, sem sombra para dúvidas, de que Cristo vai vir outra vez. Aliás, nem precisávamos das profecias. O simples facto de Cristo ter prometido que virá, isso já para nós nos dá a certeza absoluta, porque nunca o Senhor fez alguma promessa que falha. Gosto muito daquele texto de Paulo em 2 Coríntios 1, 20, que diz que tantas quantas são as promessas de Deus, tantas têm nele o sim. Portanto, Cristo prometeu, acabou. Não há como duvidar. Agora, é uma certeza, volto a dizer, quando não sabemos, embora possamos saber que está para breve, pela sequência dos sinais, pelo cumprimento dos sinais à nossa volta, isso podemos saber que está para breve. Eu acredito que está para muito em breve. Não me atrevo a dizer que será para daqui a 5 anos, ou 10, ou 20, se não sei, e não quero entrar por aí. Nem nos compete saber. Nem nos compete a nós, nem estou interessado nisso, quer dizer, mas estou a falar mesmo a sério, não há uma coisa que me preocupa. O que eu sei é que ele vai vir. Isso é pontuacente. O que quando eu vier, se estarei vivo, se estarei morto, também não me preocupa. Isso deixo nas mãos de Deus. Deus é que sabe se será melhor para mim eu morrer antes, ou se é de viver até à vinda de Cristo. Não estou minimamente preocupado com isso. O que eu quero é estar preparado. E quando ele vier, que vai vir, eu ir com ele para o Reino Eterno. Essa sim, essa é a minha preocupação. Pastor, o autor diz aqui na parte de domingo que a segunda vinda de Jesus está intimamente ligada à sua primeira vinda. Claro. Eu gostaria de ler um texto que não está aqui na lição, mas é um dos meus textos preferidos, que está em Gálatas no capítulo 4 e no versículo 4 também, que diz, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então está a falar da primeira vinda de Jesus quando ele não apareceu nas nuvens dos céus, mas apareceu na barriga de uma mulher. E diz aqui o autor que a segunda vinda está intimamente ligada a esta primeira. Acerca da primeira, diz que ele surgiu na plenitude dos tempos. Exato. Por que razão, então, é que a segunda também não seria na plenitude dos tempos? É a pergunta que eu faço. Mas eu acredito plenamente que a segunda vinda dá-se-á igualmente na plenitude dos tempos. Na plenitude dos tempos. Mas, Jesus não disse, e temos isso em Mateus 24, dito que, reparem, o Senhor foi muito claro ao dizer isto, 24, 36, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Reparem que aqui Jesus é específico ao ponto de dizer daquele dia e hora. Então, se o Pai já sabe o dia e a hora, quer dizer que há um tempo marcado, um tempo específico marcado para a vinda de Cristo. Portanto, quando chegar esse dia e a hora, será a plenitude do tempo para a segunda vinda de Cristo. Como dizer-me a White, e estou a parafrasear, porque não sei citar ipsis verbis, tal como os astros, as estrelas, os planetas nas suas órbitas, então talvez a possamos ler, os designios de Deus, e eu gosto desta expressão, não conhecem atraso, nem conhecem adiantamento. Exatamente. E está em Desejado das Nações, página 23, mas como as estrelas no vasto circuito da sua indicada órbita, os designios de Deus não conhecem adiantamento, nem demora. Nem demora. Portanto, é... Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. É, naquele tempo. Faz lembrar a expressão que Moisés utilizou para descrever o dia em que saíram do Egito, em que ele disse, naquele mesmo dia. Naquele mesmo dia. Ou seja, não foi cá um dia à sorte, Deus planeou, Deus terminou, e aquilo aconteceu. Filipe, deixa-me dizer-te que essa é uma das coisas que mais me fascina no estudo da Bíblia, é ver que Deus é preciso, Deus é exato, Deus é matemático. Aliás, a matemática só pode ser de invenção divina. Claro. É rigoroso, não falha nada. E ver que toda uma série de acontecimentos podem parecer querer atrasar, não sei quanto, não há nada de atrasos. Chega aquele momento, tudo se cumpre conforme Deus planeou e ponto final. Acabou. Nós é que nós estamos a ver e a perceber como Deus vê e como Deus percebe. Agora, há muitos que têm dificuldade em entender, e eu ao princípio também tive essa dificuldade, mas depois percebi o porquê da minha dificuldade, que é o seguinte, muitos têm dificuldade em compreender como é que há determinados acontecimentos humanos que podem ou são dirigidos por Deus. Deus, atenção, não estou a dizer que tudo o que acontece neste mundo é determinado por Deus, não é nada disso. Tudo é autorizado. Tudo é autorizado, é verdade. Mas... Nem tudo é determinado. Deus tem um plano e esse plano está a cumprir-se e vai-se cumprir na íntegra. Agora, como é que esse plano se cumpre? Esse plano se cumpre através daquelas pessoas que se ligam a Cristo e que se deixam usar por Ele. Esses podem ser usados completamente por Deus. Deixem-me usar aqui uma imagem que talvez ajude a explicar o ponto que eu quero aqui explicar. Eu, quando era adolescente, estive numa escola em que chegou lá, passou uma, digamos, uma moda por lá e a moda era, nos intervalos, nós jogarmos às cartas, aquelas cartas conhecidas tradicionalmente, com que se joga, e nós jogámos à sueca. Normalmente eram equipas, duas equipas de dois, e então eu joguei isso várias vezes. E pronto, é que ele foi um período, depois passou e nunca mais joguei isso, nunca mais quis saber. E quando nós acabamos o jogo, para saber quem é que ganha, o que é que nós vamos fazer? Contar os pontos. Vamos contar os pontos. Mas há cartas que não dão pontos nenhum, são palha. E há outras cartas é que dão pontos. É o caso da Dama, do Valete, do Rei, da Manilha e do As. Isto são os nomes que as cartas que dão pontos têm. Ora bem, pegando nessa imagem, eu direi o seguinte, Deus controla os acontecimentos através daquelas pessoas que existem nesta Terra, que marcam pontos. Porque existe muita gente neste mundo e na história deste mundo que é mera palha, não serve, tudo o que eles fazem não serve para nada. Quer dizer, isso não se encaixa no rumo da história. Aquelas pessoas que se encaixaram com Deus, que aceitaram ser suas discípulas, que se negaram a si mesmos para estarem em perfeita sintonia com Deus, essas pessoas é que por serem usadas por Deus, encaixam no plano de Deus. E marcam pontos. E marcam pontos e fazem avançar a história no sentido de Deus. Todos os outros fazem nada cá nesta... ou seja, nasceram e vivem e vão morrer, os que não se convertiram, obviamente, e mais valia não terem nunca nascido. Os outros não fazem nada, é pura palha. Pastor, mas alguém estará a perguntar se esse não é um discurso demasiado violento e radical ou extremista, até é? Não, a própria Bíblia fala disso, porque o sábio Salomão, em Eclesiastes, no capítulo 6, diz o seguinte, versículos 3 a 5. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos até a avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem e, além disso, não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois de balde vem o aborto e em trevas se vai e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece, todavia tem mais descanso do que o outro. Ou seja, o que é que o sábio Salomão está aqui a dizer? Aquela pessoa que veio para esta... nasceu nesta vida e não tira nenhum benefício da vida que recebeu, ele diz, é melhor um aborto do que essa pessoa. Ou seja, foi uma inutilidade completa. Foi uma inutilidade completa, por isso é que eu chamo essas pessoas palha, quer dizer, nasceram, passaram aqui vários anos de existência nesta terra para fazer o quê? Para fazer nada que não... isto é triste. Isto é triste. Ou seja, quando alguém nasce e não tem nenhuma conexão com o seu Criador, essa pessoa vive uma vida totalmente inútil. Inútil, é a palavra apropriada. Não serviu para nada. Essa pessoa não entrou em conexão com Deus, não pôde ser usada por Deus porque ela não quis, não é porque Deus não a quisesse usar porque Deus quer usar a todos, essa pessoa não quis ser usada por Deus, logo aquilo que fez nesta vida não serve para nada. Ao passo que aqueles que entram nos planos de Deus, que se tornam seus discípulos, eles entram nos planos de Deus e ajudam a que a história seja escrita da forma como Deus quer. Mas agora faço uma pergunta, pastor, tendo em conta essa analogia que acho que todos estamos a perceber e porventura alguém estará a pensar a mesma pergunta que eu penso. Temos aqueles que empurram para o lado de Deus, que marcam pontos para Deus e temos os inúteis que Salomão descreveu dessa maneira. Mas não temos quem marque pontos contra Deus também? Sim, mas reparem, aqueles que marcam pontos contra Deus estão a ser inúteis também, porque que utilidade é que fazem. Porventura o que eles podem fazer de bem, entre aspas, é que ainda vão estimular mais aqueles que estão do lado de Deus a serem, digamos, comprometidos com a missão divina. Eu muitas vezes quando vejo a oposição contra mim ou contra algo que eu digo, isso às vezes em vez de me desanimar na fé ainda me anima mais, porque ainda me dá mais razões para crer que aquilo em que eu creio está certo. Portanto, essas pessoas o máximo que podem fazer de bem, entre aspas, não é bem nenhum, é apenas predispor as coisas para que os outros que estão do lado de Deus ainda brilhem mais e, portanto, façam o trabalho que Deus quer que eles façam. Basicamente, independentemente das circunstâncias e das aparências, continuamos a aguardar e a ter a certeza que Jesus voltara. Não há qualquer dúvida sobre isso. E continuamos a trabalhar nesse sentido também. É por isso que a Igreja continua a batizar, continua a pregar, continua a fazer. E todos aqueles que se opuserem a isso ou que forem indiferentes, não quiserem, são palha. E vão estar do lado errado da história, digamos. Vão estar do lado errado da história, exatamente. Pastor, finalmente, finalmente, e o pastor falou há pouco dos últimos capítulos do livro do Apocalipse, e há aqui um texto que eu desde pequeno, que eu ouço, havia um irmão nosso, que agora, enfim, já fruto da sua idade, já está um pouco demente, até, um irmão muito conhecido aqui em Portugal, que tocava a sua guitarra, e ele tinha uma música em que ele lia este texto, que está aqui em Apocalipse, no capítulo 21, e ele dava uma ênfase particular no versículo 4, onde diz que Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. As coisas daqui da terra, do pecado, já são passadas. Quando nós lemos que não haverá lágrima, que não haverá pranto, não haverá clamor, não haverá dor e não haverá morte, eu não consigo encontrar um versículo da Bíblia que consiga resumir tão bem o que é uma restauração do que este que está aqui. Porque este que está a dizer aqui é, vai acabar o mal todo, vai desaparecer o mal todo. Nas suas diferentes formas de se manifestar. Imediatamente, quando eu li isto que está aqui, eu lembrei-me daquele testemunho que a Irma White deu, de que numa visão, ou em algumas visões, ela quando recuperava a sua consciência, os seus sentidos, não sei se esta é a melhor maneira de dizer, após a visão, ela não queria ficar aqui, ela queria voltar lá para o local que ela tinha visto na sua visão. Ou seja, quando ela contemplava aquilo que nos espera, aquilo que ela tinha era tão mau, mas tão mau, mas tão mau, que ela até chorava e queria voltar, era a visão novamente. E agora faço a pergunta aqui ao contrário, pastor. Será que, desgraçadamente, nós estamos tão contentes e tão satisfeitos com a vida que nós temos aqui, com o mundo que nós temos aqui, que inconscientemente até nem queremos que Jesus volte? Vou dar um outro exemplo bíblico para nós compararmos. Quando, finalmente, no tempo de Daniela, em Babilónia, ele se apercebeu que aqueles 70 anos que Jeremias tinha profetizado estavam a acabar, e o povo iria regressar a Israel, nem toda a gente regressou. E Irma White diz, no Profetas e Reis, penso eu, se não estou em erro, que alguns já estavam tão acomodados com o estilo de vida de Babilónia, que não queriam regressar a Jerusalém. Exatamente isso vai acontecer no tempo do fim. Tipologicamente... Alguns estarão tão acomodados em Babilónia... Com a Babilónia, que não querem regressar a Jerusalém. E por isso não vão atender àquele chamado que diz, sai dela, povo meu. Isto é... dá que pensar, pastor. Dá, é bastante. Dá que pensar. Dá bastante. Porque, quer dizer, no fundo, estamos à espera que isso aconteça, para atender o apelo de Deus e para, finalmente, o Senhor vir recolher os seus. Mas, se calhar, estamos a comportar-nos de maneira... Eu vou usar uma expressão humana. Se continuarmos assim, Jesus nunca mais vem, então, porque nunca mais... E, repara, o primeiro apelo que nós encontramos nas páginas da Sagrada Escritura para sair de Babilónia foi o apelo que Deus fez a Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela. Qual era a terra de Abraão? Era a Babilónia. Era o Ur dos Caldeus, que era uma cidade de... No caso, geograficamente. Geograficamente, exatamente. Hoje, espiritualmente. Exatamente, claro. Isso que fique bem claro. Acho que percebemos. Sim. Portanto, e Abraão saiu. Sem saber para onde ia, conforme nos diz Paulo em Hebreus 11. Sem saber para onde ia, mas saiu. Saiu porque Deus disse. Exatamente. Isso é fé. Quando Deus diz, nós fazemos. Ou seja, Abraão não tem evidências do que é que ia acontecer a seguir. Nada. Onde é que estava a comida para a sua família. Deus disse e ele foi. Ele foi. Cientificamente, hoje, não conseguimos comprovar que Jesus voltará nas nuvens dos céus. Não conseguimos. Mas Deus disse, então nós esperámos e aguardámos. Exatamente. Nem mais. Eu posso imaginar, claro, eu vou fazer aqui uma pequena divagação. É uma divagação minha. Seguramente que não aconteceu, penso eu, que não terá acontecido conforme eu vou divagar. Mas vou admitir que até possa ter acontecido isto. Que foi o seguinte. Depois de Deus ter dado a revelação a Abraão, olha Abraão, tu vais sair da tua terra, da tua parentela, vais deixar tudo para trás e vais para a terra que eu te mostrarei. Ele poderá ter perguntado, para onde, senhor? Não te importa. É para onde eu te mostrar, é para onde tu vais. E ele chega junto da esposa de Sara e diz, olha mulher, vamos ter que sair daqui, da terra. Deus me deu uma revelação, nós viemos sair daqui. Eu posso imaginar a Sara perguntar ao marido, Oh marido, mas vamos para onde? Não importa, mulher. Faz as malas que nós vamos ter que ir embora. Mas vamos para onde? Não interessa, vamos ter que sair. E Sara aceitou. Se não tivesse aceito, não teria acompanhado o seu marido. Reparem, isto mostra como perante um assim diz o Senhor, nós não devemos questionar minimamente. Quando Deus diz, está dito. Ponto final, parágrafo. Não há mais discussão. Ou aceita ou não aceita. Ou aceita ou não aceita. Ou quer ou não quer. E portanto, todos aqueles que no tempo do fim ouvirem o apelo, sai dela povo meu, e provavelmente até haverá, porque repara, Babilónia aqui não é mais um local geográfico, mas será mais um estado espírito, não é? É claro que essa saída de Babilónia para alguns, não para todos, mas para alguns, implicará sair de determinados locais físicos, não tenho dúvidas quanto a isso, mas esse apelo provavelmente até será um apelo que será feito a alguns adventistas do sétimo dia, que estão num estado de espírito babilónico. Embriagados. Embriagados, portanto, com o vinho de Babilónia, para usar a expressão do livro do Apocalipse. E portanto, eles vão ser chamados a um apelo que lhes é feito para saírem desse estado espírito. E alguns não vão aceitar. Isso é terrível. E ao não aceitarem, pois bem, sofrem as consequências. O Senhor também fez um apelo aos antediluvianos para saírem do mundo onde estavam e entrarem na arca que ele tinha predisposto para a salvação deles. Não quiseram. Olha, o pior foi deles. O pior foi deles. E a história, já dizia o sábio Salomão que não há nada novo debaixo do sol, a história se repete e se repetirá. E outra coisa, nós hoje temos às vezes a tendência, e até podemos manifestar essa tendência com uma boa intenção, porque nós queremos a salvação dos nossos queridos, dos nossos familiares, dos nossos amigos. O que ainda é mais dramático é quando se trata de alguém ainda mais chegado, como uma esposa, um marido, um filho, uma filha. Mas reparem, nós não podemos obrigar ninguém. Se Deus que é Deus não obriga, quem somos nós para obrigar? E alguém poderá estar a ouvir-me a dizer, Oh, pastor, mas isso é muito duro. Então eu vou deixar que o meu filho se perca, que a minha filha se perca? Bom, repare, você pode e deve fazer tudo o que está ao seu alcance para convencer esse seu filho que está num caminho errado, a sua filha que está num caminho que não deveria seguir. Ah, isso sim, tenha a plena certeza de que isso é legítimo você fazer. Agora, você tirá-la de lá, ou tirá-lo aí do lado desses caminhos, isso ninguém pode fazer. Nesse caso, perdem-se dois em vez de perder só um. E alguns poderão pensar, Oh, pastor, mas isso é muito duro. Eu sei que é muito duro. E não é duro aquilo que Deus tem vindo a sentir ao longo de milénios? Ver tantos dos seus filhos se perderem? Ao longo de todos... Não houve nenhum momento em toda a história da humanidade que Deus não tenha dirigido apelos. a todos os seres humanos. E você não acha que Deus tem um grande peso no seu coração, uma grande dor no coração por ver tantos milhões e milhões e milhões de pessoas rejeitarem os seus apelos e perderem-se? Entregarem-se de mão beijada a Satanás? Isto deve ser uma dor incrível. Nós não conseguimos imaginar a dor que será no coração de Deus ver tanta gente a perder-se. Eu gostaria de mencionar um caso histórico. Eu penso que aqueles que vivem a perda de um filho, de uma filha, de um familiar próximo, talvez compreenderão um pouco melhor aquilo que Deus sente no seu coração. Eu queria mencionar um caso histórico, não da Igreja Adventista, mas do movimento Adventista, que foi na antecipação para o grande desapontamento... A Igreja Adventista nunca deixou de ser o movimento. Exatamente. Mas houve uma altura que era movimento e não era a Igreja ainda, organizada, pelo menos. Ok, já estou a perceber. Aliás, não devemos nunca deixar de ser o movimento. Corretamente. Está sempre em movimento. Corretamente. Daí o termo movimento, ou seja, é algo que não está estático. Exatamente, é dinâmico. É dinâmico. E, portanto, como eu estava a dizer, na antecipação para aquilo que veio depois a ser o grande desapontamento, quando Jesus não voltou, em 22 de outubro de 1844, no dia 21, no dia anterior, o filho de Joseph Bates e da sua esposa Prudy, aborreceu-se tanto com aquilo que estava a acontecer, que abandonou a casa, no dia anterior, ao grande desapontamento. Abandonou, disse que não acreditava mais naquele fanatismo, naquele extremismo religioso todo, e abandonou o pai e a mãe e disse que ia-se fazer... Isso vem expresso naquele filme que a Conferência Geral publicou. Possivelmente. Exatamente, isso mesmo. Isso mesmo, sim. E, portanto... Se chama, como é que é o título do filme? É o Tell the World, que os irmãos brasileiros traduziram para Anunciar ao Mundo. Anunciar ao Mundo, exato. Como tudo começou, peço desculpa, como tudo começou é que é o título original. Anunciar ao Mundo seria a tradução literal do Tell the World. Ok. Portanto, e ele abandonou. Joseph Bates e a esposa ficaram em casa a guardar a volta de Jesus. E o pastor falou há pouco de uma família que perde um filho, por exemplo. Na cabeça de Joseph Bates e da esposa, eles estavam a perder o filho para sempre. Claro que já sabemos o que é que aconteceu no dia a seguir. Não sei o que aconteceu ao filho deles depois disso, por acaso nunca li acerca disso. Mas na cabeça deles, naquela hora, eles estavam a perder o filho para sempre. O que é que eles fizeram? Choraram, prantearam, mas ficaram ali no lugar a guardar a volta de Jesus por aquele dia. Isto tem a ver com aquilo que o pastor estava a dizer. Chega uma altura, o filho já era adulto, já era um jovem adulto, não é? Portanto, já não era uma criança. Se fosse uma criança, o pai o obrigaria a ficar ali naturalmente. Mas chega uma altura em que cada um é responsável por si próprio. E cada um decide por si próprio. E nós podemos advertir, aconselhar, enfim, seja o que for. Eu, com 16 anos, abandonei a igreja, por exemplo. E, portanto, tornei-me responsável por mim próprio, como é evidente, não é? Cada um é responsável por si próprio. E quando chega aí esse momento, temos que perceber que há uma decisão individual que deve ser respeitada. Se Deus respeita, não quer dizer que está de acordo, mas se Deus respeita e permite até aqueles que o insultam diretamente, eu também tenho que respeitar o meu próximo, nem que seja da minha... Eu tenho familiares meus que não são adventistas. Eu tenho familiares meus que estão batizados e já não frequentam a igreja, por exemplo. Eu tenho que aprender a respeitar porque cada um dará contas por si mesmo, conforme o pastor está a dizer. E nós temos aquela parábola que Jesus ensinou, a parábola do filho pródigo, e muitas vezes talvez nós não paramos para pensar a dor que aquele pai sentiu e sofreu quando viu o seu filho sair de casa. A Bíblia não descreve os sentimentos do pai, mas para bom entendor, meia palavra basta. Não é necessário estar lá uma descrição exaustiva do que é que o pai sentiu, para nós percebermos que aquele pai ficou muito magoado. Basta dizer que o filho abandonou a família, que toda a gente fica logo apreensiva com isso, para dizer o mínimo. Agora, o pai deixou de ser pai, o pai abandonou a casa, não, ele continuou no exercício das suas responsabilidades, como chefe de família, cuidando da restante família. Mas deixou o filho assumir a sua decisão também. Deixou o filho assumir a sua decisão, o filho saiu, nunca se esqueceu desse filho, é verdade, e a prova que nós temos de que ele nunca se esqueceu desse filho, é que quando o filho estava a regressar, o pai o conseguiu perceber lá ao longe, o que significava que o pai estava permanentemente, todos os dias... A espera que ele regressasse. A fazer um scan do horizonte para ver se o filho regressava, e quando ele viu lá um vulto, ele conseguiu identificar que era o filho dele, e correu ao seu encontro. Pastor, quando nós entramos no nosso ministério pessoal, na obra do Evangelho e tudo mais, quando aparece aquele primeiro amor, que é uma expressão que nós conhecemos muito bem na Igreja, nós temos esta ânsia, este desejo, que toda a gente aceita aquela verdade que nós aceitámos, e que transformou a nossa vida, e que nos mudou completamente, e que nós sabemos que à frente vamos receber uma bênção e um prémio ainda muito maior. Mas depois, na prática, isto não é tão fácil quanto isto. Depois, na prática, o que é que acontece? Depois, na prática, nós percebemos que aquilo que a Bíblia revela, desde lá atrás até agora, é que a maioria, a maioria das pessoas, não aceita a mensagem. A maioria das pessoas não recebe a mensagem como nós tanto gostaríamos que pudessem receber. Isto, às vezes, pode provocar uma pequena apreensão. Porquê? Porque algumas dessas pessoas que não aceitam, são algumas que são próximas de nós, são algumas que nos são queridas, por aí fora. Felizmente, a parábola do filho pródigo termina bem. Termina bem para o filho pródigo, mas não termina bem para o filho mais velho. Que nunca saiu de casa. Que nunca saiu de casa. Há alguns que se perguntam o que é que terá acontecido com esse filho. Jesus, pura e simplesmente, ficou silencioso quanto ao que aconteceu àquele filho mais velho. Mas a parábola do filho pródigo é extremamente comovente e eu nunca consigo deixar de conter a emoção quando falo dela, porque eu próprio já fui filho pródigo. E, portanto, senti no meu coração o poder do amor do Senhor quando eu regressei. E, portanto, temos aqui a expressa, de uma forma icónica, prática, visualizada, o que é o amor de Deus. Quer dizer, é este amor que está sempre à nossa espera, que anseia pelo nosso regresso. E, quando nós regressamos, o Senhor recupera-nos completamente. Repara o que é que aquele pai fez pelo filho. Quer dizer, ele vinha todo sujo, todo porco, a cheirar mal, seguramente, a cheirar a porcos, porque não foi tomar certamente banho antes de chegar a casa. E o pai o abraça naquela condição. Veste-lhe uma roupa nova, faz uma festa para ele, põe o anel no dedo. Chama toda a gente para se alegrar com ele. Exatamente. Portanto, quer dizer, que melhor descrição nós podemos ter? Uma descrição prática, simbólica, do grande amor de Deus por nós. E há outra coisa que às vezes também não falamos. O pai não diz, agora vais ter que pagar para trabalhar e dar-me o dinheiro que eu te dei e que tu desperdiçaste. Ou seja, a partir dali há um reset completo e começa de novo como se não tivesse acontecido aquilo que estava para trás. Exatamente. Aliás, é outra forma de descrever aquilo que está escrito em Miqueias 7, 19 e 20, quando diz que o Senhor lança nas profundezas do mar os nossos pecados. Portanto, é isso que o Senhor faz por nós. Reparem, isto é o cúmulo do amor. E, portanto, quando nós vivenciamos isso na prática, e eu vivenciei isso e por isso dou valor, porque isto me tocou e mexeu comigo e eu sentia que já não merecia mais nada da mão de Deus, senti que Deus me deu muitíssimo mais do que aquilo que eu imaginava que fosse já positivo. Portanto, isto é o amor de Deus em ação. Nós devemos ter sempre isto em mente quando nós pregamos o Evangelho, quando nós sentimos pessoas aceitar o apelo de Deus, porque essas pessoas, Deus faz tudo por elas. E se Deus faz tudo por essas pessoas, quem somos nós para impedir que as bênçãos divinas atinjam essa pessoa? Portanto, nós nos devemos regozijar com esses. E quanto àqueles que, infelizmente, recusam aceitar as bênçãos de Deus e, às vezes, até enxotam a Deus e desprezam a Deus, o que é que nós podemos fazer? Mas, de qualquer modo, isto para dizer, e há bocadinho eu estava a dizer que um pai ou uma mãe que veja um filho afastar-se, pois bem, pense que o seu filho, a sua filha pode ser um filho pródigo, que sai de casa, é verdade, contra a sua vontade. E, quando eu digo sai de casa, pode ser da casa literal, da casa paterna, mas também da casa espiritual, que é a Igreja. Mas, olha, alimente no seu coração a esperança de que o seu filho, a sua filha, o seu familiar, o seu querido, possa ser um filho pródigo e que, no tempo certo, Deus o chamará, Deus tocará o coração dessa pessoa e ele poderá regressar. Com certeza. E essa pessoa se salvará. E alguns que, talvez, nunca saíram poder se iam perder. E outros que saíram e que andaram lá perdidos no mundo, a fazer 30 por uma linha, se sabemos lá o quê e não interessa o que fizeram, poderão salvar-se e ser totalmente restaurados pela graça da vida. O Nabucodonosor, o chefe da Babilónia, estará no Reino dos Céus. É verdade. O chefe da Babilónia. O chefe. Agora, se analisarmos isto tipologicamente, até nos pode perturbar aqui. Seria o mesmo que dizer que teremos um Papa ou qualquer coisa... Mas é, mas é isso mesmo. ...no Reino dos Céus e poderemos ter contado a sua filha. E poderemos ter. O pastor, eu resumiria esta questão do filho pródigo... Se algum deles se arrepender... Claro. E Deus quer a salvação. Oxalá, Deus o leve à minha frente, com o desejo. Esta questão do filho pródigo e que o pastor disse, eu talvez o resumiria da seguinte maneira. Cristo veio à terra para viver e ser tratado como não merecia, para eu poder ir para a nova terra, viver e ser tratado como não merecia. E isto é algo que Deus, eu tenho a certeza que Deus me dá a mim, ou pode dar, se eu o aceitar devidamente, pode dar ao pastor, pode dar a qualquer outra pessoa. Ninguém, isto é uma ideia que algum tempo atrás eu vi alguém a contestar, mas ninguém me triste a cabeça que eu aprendi isto da Bíblia. Ninguém vai tão longe que Deus não possa alcançar. É verdade. É verdade. A não ser que não o queira. É exato. Mas aí Deus não é que não possa alcançar, a pessoa não quer ser alcançada. É, é. Agora, se a pessoa quer ser alcançada, aconteça o que acontecer. A Bíblia tem exemplo de prostitutas que vieram fazer parte do reino de Deus. A Bíblia tem exemplo de reis que passaram décadas a adorar ídolos e no fim da sua vida... Olha, temos um exemplo do rei Manassés na Bíblia. 44 anos de desgraça. Que fez 30 por uma linha, ofereceu filhos, filhos sacrificados a ídolos. Coisa incrível. E quando o Senhor permitiu que a crise viesse sobre ele, ele foi preso com ganchos, pelos assírios, etc. Ele converteu-se e por se ter convertido, não só foi salvo, foi reposto na sua função de rei. E foi salvo, e estará um dia no reino dos céus. Manassés... Se alguém está a pensar hoje que foi longe demais e que Deus não o ama mais, isso é um pensamento de satanás na cabeça da pessoa, o ponto final. Portanto, Deus, se nós lemos a história do plano da salvação e vemos aquilo que Deus fez ao tornar-se homem, que é algo que nós explicamos em palavras humanas que não alcançam, se calhar nem um décimo, ou seja lá o que for, daquilo que realmente isso representa, porque no fundo isso é um estudo da eternidade. Se Deus foi ao ponto de fazer isso, o que é que Deus não poderá fazer hoje para me salvar e para me libertar a mim ou qualquer pessoa, seja qual for a desgraça em que ela esteja envolvida? Eu recentemente li um livro, um livro que foi escrito com pseudónimos, até, o próprio autor e os personagens, que relata um caso real de um cidadão brasileiro que veio para a Europa e que foi envolvido numa rede de prostituição masculina. E é um relato terrível que eu não quero sequer imaginar na minha mente o que aquele rapaz terá passado. Hoje pertence à nossa igreja. Amém. Hoje está a pertence à nossa igreja. Amém. E, portanto, se nós até, numa dimensão e num padrão humano, achamos que há pessoas que caem ainda mais fundo do que outras, deixe-me ler, como eu estava a dizer, como padrão humano, há pecados que são desgraçados, há outros que são pequeninos. Não é bem assim que a Bíblia diz, mas vamos ler assim humanamente. Aliás, muitas vezes até existe o contrário. Aqueles pecados que nós achamos pequeninos são os maiores à vista de Deus. Por exemplo, para Deus o pior de todos é aquele que causa intrigas entre os irmãos, desde logo. E temos o pecado do orgulho, que foi como tudo começou. Mas pronto, mas vamos dizer que a razão humana... O orgulho é mais grave do que qualquer outro pecado. A origem de todos os outros. É a origem de todos os outros. Vamos dizer que a razão humana, até socialmente, alguém envolvido em prostituição e nesse tipo de gradação moral é uma coisa terrível. E é, é uma coisa terrível. Sim, claro, sem dúvida. Deus conseguiu restaurar essa pessoa. Deus restaurou um homem que entregou os filhos que os queimou em sacrifícios, como o posto disse. Porquê que não restaurará qualquer pessoa que está a assistir agora? Deus restaurou a Davi, cobiçou uma mulher que não era dele. E provocou a morte de outro com um complô muito bem organizado. Depois cometeu o adultério com ela, engravidou-a. Não restaurou o Moisés que matou um homem, por exemplo. Para encobrir aquele adultério, mandou matar o marido. Temos o caso de Moisés, temos o caso de Paulo que fez o que fez, mandou matar tantos cristãos. Nós temos tantos e tantos casos na Bíblia de pessoas que caíram baixo, que fizeram 30 por uma linha e que foram recuperados pela graça de Deus. E nós nunca poderemos enfatizar demasiado que a nossa salvação é fruto da graça de Deus. Exatamente. Não é por qualquer mérito da nossa parte, porque não os temos, simplesmente não temos. É apenas e só o fruto da graça divina. E aqui ninguém se pode vangloriar em relação ao outro. Ah, eu sou melhor do que tu. Não é nada. Ninguém é melhor do que ninguém. Somos todos pecadores e se estamos a caminho da salvação, é único e exclusivamente pela graça de Deus, ponto final para a graça. Como diz o ditado português, somos todos farinha do mesmo saco diante de Deus. Oh, pastor, porquê que estamos a enfatizar isto? Porquê que estamos a dar ênfase nestes casos da Bíblia, nesta questão? O título desta semana é a restauração final da unidade. Exatamente. O que estamos a falar é de restauração. Exatamente. Deus restaurou milhões de vidas. É verdade que muitos não pôde restaurar porque não o quiseram, é verdade. Exatamente. Mas Deus restaurou... Aliás, todos aqueles que farão parte da multidão dos perdidos... São restaurados. Que ressuscitarem na segunda ressurreição, nenhum deles se salvou porque não quis. Não quis. Não foi por culpa divina. Todos os que se salvaram, todos eles são restaurados. Todos. Todos eles são recuperados. Todos. Não há ninguém que diga que não precisei da restauração e não precisei... Aliás, a Bíblia diz que não há justo nenhum só. Exatamente. Claro que isto não se aplica à pessoa de Jesus, que é um à parte. Até nisto ele é o único no género, não é? Até nisto. Sim, mas também porque ele é o único ser humano que também é Deus. Com certeza. Nenhum de nós é Deus. Nenhum como isso. Ou seja, todas as pessoas que nós hoje lemos na Bíblia e elogiámos a sua história porque fizeram grandes conquistas... Ainda passámos, no trimestre passado, passámos aqui um bom tempo a elogiar Paulo, que foi um grande missionário. Todos são restaurados. Todos são desgraçados pecadores restituídos à glória de Deus, que precisam... Abraão, por exemplo, que é chamado o pai da fé, que foi chamado e na Bíblia existem textos, falam que ele era amigo de Deus, foi considerado amigo de Deus, as falhas que ele teve. Um polígamo e um mentiroso, desde logo. Exatamente. E foi um restaurado também. Foi um restaurado. Polígamo e mentiroso, estamos a falar de episódios concretos da vida, não estamos a falar que passou a vida toda nisso. Exatamente. Aliás, na poligamia passou uma boa parte da vida, pelo menos para ter os filhos. Jacó, por exemplo, já viveu muito tempo com quatro mulheres, não é? Por exemplo. Bom, quatro... isto é, eram duas mulheres. Bom, isso já bastava para ele ser polígamo, não é? Mas teve mais filhos de duas concubinas, não é? Portanto, teve filhos de quatro mulheres e, no entanto, foi o servo de Deus que foi. Há restauração para esses, também há restauração hoje. E quando Deus o restaurou, quando se deu a luta de Jacó no Val de Jaboca, ele tinha as quatro mulheres. E nada na Bíblia dá a entender que quando ele passou por essa experiência, que ele abandonou as mulheres. Bom, isto diria aqui pando para mangas agora... Um dia gravaremos um vídeo sobre esse tipo de assunto. E atenção, que ninguém me entenda mal que eu não estou aqui a defender a poligamia. Com certeza. Nunca defendi, nem estou a defender. Nada disso. O que eu estou a dizer é que eu estou a pôr a graça de Deus acima de todas as nossas falhas. E que Deus nos recupera pela sua graça e a sua graça é fantástica. É maravilhosa. Aliás, gosto muito daquelas palavras que Paulo exprimiu em 1 Coríntios 15, 10, que diz, sou o que sou pela graça de Deus. Nós estamos aqui a falar de pessoas que foram restauradas ao longo da sua vida na Sagrada Escritura, nos episódios da Bíblia, e também de pessoas com quem nós lidámos e a nossa própria experiência. Mas nós ainda não estamos totalmente e plenamente restaurados, pastor. Portanto, temos que apontar para um tempo à frente ainda, onde essa restauração vai ser total. E aqui voltamos novamente à volta de Jesus. Mas depois da volta de Jesus ainda haverá algum crescimento a fazer. Desde logo, um crescimento físico. Sabemos que pela inspiração revelada da Irma White, Adão vai ressuscitar com a altura que ele tinha, a altura física, quando morreu. Mas nós não seremos restaurados logo a essa altura, cresceremos até à estatura perfeita. Mas há aqui um texto que às vezes causa alguma confusão, que é o quê, pastor? É um texto que nós encontramos, e o autor faz referência a isso mesmo, um texto que nós encontramos no livro do Apocalipse, e que fala da cura das nações. Porque alguém poderá perguntar, e com lógica, alguém disse uma vez que não há perguntas idiotas. Pode haver respostas idiotas, agora perguntas não. E a pergunta tem muita lógica até. Pastor, então, se isto é depois da ressurreição, se isto é já no Reino dos Céus, se isto é numa altura em que já não há doença, não há lágrima, não há morte, porquê falar de cura das nações? Então, mas afinal de contas, de que é que precisamos ser curados se já estamos com boa saúde nessa ocasião? Ainda há alguma restauração a fazer? Essa é uma pergunta extremamente pertinente, aliás, essa pergunta esteve na minha mente durante algum tempo, porque nós sabemos pela revelação, e Paulo é categórico em afirmar, que, por exemplo, quando Jesus vier, a nossa natureza pecaminosa será totalmente transformada. Ou seja, a natureza pecaminosa que iremos ter até à vinda de Cristo, atenção, não estou a falar do caráter, que isso é diferente, já que enfatizámos que nós iremos ter uma natureza pecaminosa até à vinda de Cristo, rigorosamente até à vinda de Cristo, mas o nosso caráter não pode ficar pecaminoso até à vinda de Cristo, tem que ser transformado antes, ok? E podemos viver um caráter à imagem, à semelhança do nosso Redentor, apesar de vivermos de uma natureza pecaminosa. Isto é possível. Paulo é muito claro em Romanos 6, quando diz, não reino o pecado em vosso corpo mortal. Isto vem em Romanos, no capítulo 6 e no versículo 12, até posso ler esse texto, que é muito explícito, Paulo diz então, Romanos capítulo 6 e versículo 12, não reino portanto o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obteçais às suas paixões. Então quer dizer que nós podemos viver uma vida sem que o pecado reine em nós, ou seja, podemos viver uma vida em que não mais obtecemos às paixões da nossa natureza pecaminosa, apesar de continuarmos a viver nessa natureza pecaminosa, nesse corpo mortal. E será até um transformado, como disse o pastor, a quando? A quando da segunda vinda de Cristo. Portanto, permanece a questão que colocaste. Então, se nós vamos ter a nossa natureza pecaminosa transformada de mortal e corruptível em imortal e incorruptível. 1 Coríntios 15. Então, porquê que em Apocalipse 22, diz lá que nós iremos nos alimentar das folhas da árvore da vida que serão para a cura dos povos? Versículo 2. Versículo 2. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Então, mas o que é que os povos, poder-se logicamente perguntar... Precisam ser curados de quê? Precisam ser curados de quê? Qual é a mazela? Qual é a doença? Há bocadinho tu já desta resposta, ainda antes de formulares a pergunta. Pois bem, aquilo que os povos irão ser recuperados, segundo a revelação, é precisamente, portanto, de mazelas que ficaram, portanto, de todo o historial de pecado. E, por exemplo, Ellen White nos diz que quando o Senhor ressuscitar os justos, Adão olhará para os seus descendentes e olhará para eles como se fossem pigmeus. Isto é, são palavras minhas, não é? Porque Adão ressuscitará com a altura com que desceu à sepultura, não é? E nós, aqueles que ressuscitaram e que viveram muitos séculos depois de Adão, também com a altura que tiveram, não é? Quando se der a ressurreição geral, portanto, vai-se ver o desnível que existe. Ora, Ellen White nos diz que nós iremos, durante o milénio, crescer até a altura de Adão. Mais, as diferenças que surgiram na humanidade com o pecado, e temos, por exemplo, diferenças raciais, por exemplo, eu não acredito que Noé tenha tido um filho de cada cor, porque a humanidade foi toda refeita, ou seja, houve um reset e, portanto, a humanidade recomeçou depois do dilúvio. E quem é que repovoou a terra? Os filhos de Noé, sem quem já fé. Eu não acredito muito, sinceramente, que cada um tivesse uma cor. No entanto, não deixa de ser interessante que as três, que as raças que existem a nível mundial são três. Pode haver depois cruzamentos entre raças, mas há três grandes raças. E essas três grandes raças provém de sem quem já fé. Portanto, todas essas diferenças, diferenças de altura, de estatura, portanto, de raça humana, diferenças de raça, tudo isso se vai, digamos, desfazer, harmonizar e seremos todos, cresceremos todos até a altura de Adão e teremos, finalmente, todos a mesma cor que Adão tinha. que, devo dizer, a raça de Adão não é a raça que, nenhuma das raças que hoje existe. Em Mawait faz referência a aspecto rosado. Rosado, exatamente. Portanto, que é uma cor que hoje não existe. Nenhum de nós é rosado. Eu nem sei bem como é que será essa cor que Adão teria, mas não é, seguramente, a cor de nenhum de nós. Às vezes nós falamos da raça branca. Bom, é tudo menos branca. Não há raça branca. Também a raça negra não é verdadeiramente negra, é um castanho escuro e nós somos um castanho claro, portanto, isso são tonalidades de cor, porque, no fundo, a cor se calhar é toda a mesma entre os seres humanos. As tonalidades é que variam, mas a cor é a mesma. Mas iremos todos ter a mesma cor também. Portanto, eu acredito que aqui estas folhas desta árvore da vida serão, então, para esta cura, para restaurar tudo à imagem como era no início. E também creio que esta restauração será para restaurar, eventualmente, algumas deficiências de caráter que não foram polidas. E alguns poderão perguntar, deficiências de caráter? E eu pergunto, teve o ladrão que morreu na cruz tempo para passar pelo tempo da santificação? Não teve. Porque aquilo que nos dá o acesso ao céu é a nossa justificação. Bom, a Bíblia diz, é claro, Hebreus 12, 14, seguia a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. É verdade que a Bíblia diz isso. Mas que tempo é que o ladrão teve para santificar? Praticamente não teve tempo nenhum. Portanto, aquilo que abre os portões do céu de par em par perante nós é a justificação. A santificação é o nós nos irmos habituando, ou seja, a viver como já iremos viver no céu. Mas poderá haver pessoas, e certamente haverá, que não tiveram tempo para que o seu caráter tivesse sido completamente polido. Pois bem, no céu isso vai acontecer. Os únicos que já vão polidos desta terra, eu acredito, serão os 144 mil. Esses já vão totalmente polidos desta terra. Os que não passarão pela morte durante o tempo dado. Exatamente. Que é um grupo seleto, especial, e que até durante a eternidade terá uma função diferente e especial também. Ele diz, por exemplo, que os 144 mil entrarão no templo de Deus que está no céu e os outros não entrarão. E a Bíblia diz que são os que seguem o cordeiro para todo lado, onde quer que ele vá. Exatamente. Portanto, aliás, eu penso que é essa característica dos 144 mil que vem descrita como sendo as primícias, ou seja, o que é que é dizer as primícias, referindo-se às searas, aos frutos, é aqueles que amadurecem em primeiro lugar. Uma árvore, por exemplo, dá frutos. Os primeiros frutos a amadurecer são as primícias. Porquê que os 144 mil são chamados as primícias? Porque são aqueles que amadureceram. Ou seja, o seu caráter atingiu a maturidade completa. Ora, se eles são as primícias e mais nenhum outro grupo é dito que são as primícias, então o que é que isso pressupõe? E os restantes terão o seu amadurecimento total já no Reino dos Céus. E no fim desse processo, toda a gente será restaurada. Todos estaremos ao mesmo nível. E aí podemos falar da restauração final da unidade, aliás, podemos falar da restauração final de todas as coisas. Exatamente. Físicas, morais, espirituais, tudo. Comunitárias, tudo e mais alguma coisa. E após o milénio, aí sim, na nova terra, que será recriada por Deus, e que os redimidos assistirão ao processo de criação. Ou recriação. Recriação, exatamente. Portanto, essa terra feita nova ou renovada será o lar eterno de todos os redimidos. Ou seja, nós habitaremos novamente neste planeta onde habitamos hoje. Exatamente. Só que este planeta será irreconhecível. E daí para a frente, com toda a história que passou, aí então se cumprirá o plano de Deus para o homem que vive nesta terra. Quando nós dizemos que haveremos de habitar no céu, é por um período limitado. Claro. É apenas durante o milénio. Porque após o milénio... É nova terra. É na nova terra. E aqui é que viveremos por todos os séculos infinitos da eternidade. Nova terra com tudo novo e com tudo restaurado. Tudo restaurado. A conclusão final do grande conflito entre Cristo e Satanás. E vai-se cumprir finalmente e na totalidade aquela afirmação que Deus fez no início, dizendo, crescei e multipliquei-vos e enchei a terra. A terra estará cheia... De salvos, neste caso. De salvos. Que, portanto, serão todos aqueles que irão ocupar os lugares deixados vagos por Satanás e os seus anjos. Isso é outra parte fascinante da teologia bíblica. Portanto, os redimidos irão ocupar os lugares deixados vagos por Satanás e os seus anjos. Ela tem várias frases onde ela diz isto. E, portanto, o que é que acontecerá? Portanto, o buraco deixado vago no universo pela defecção de Satanás e dos seus anjos será completado. Não haverá reprodução porque a terra está cheia. Assim como se não tivesse havido pecado, a reprodução da raça humana ter-se-ia feito até um limite. Que era que a terra estivesse cheia. E enchei a terra, disse Jesus. Quando a terra estivesse cheia, eu estou convencido que a reprodução pararia e, portanto, aí atingiram isso. Quando o número da raça humana atingisse o nível, o mesmo número dos anjos caídos de Satanás. Essa é a reflexão que está no comentário bíblico adventista do sétimo dia, a Génesis 1, 27, por exemplo. Por exemplo. Agora, o que é que o pecado trouxe? Bom, o pecado veio atrasar tudo. Quer dizer, um processo que em poucos séculos talvez se concluiria. Sim, séculos, acreditem, séculos. Portanto, veio demorar milénios. Porquê? Porque, entretanto, muitos destes da raça humana, como eu dizia há bocadinho, foram palha. Mas até por aí podemos ver que os planos de Deus não podem ser impedidos. Não podem. Veio alguém que atrapalhou, mas finalmente tudo será restaurado. Tudo será restaurado exatamente consoante o plano original de Deus. E aí será o momento em que já, como diz o profeta menor, Naum, que não se levantará a angústia duas vezes. Exatamente. A partir daí já não precisaremos de mais restauração porque não haverá nada já para ser restaurado. Já estão todas as coisas na plenitude das suas faculdades, desenvolvendo-se cada vez mais no conhecimento do próprio Deus. Exatamente. Portanto, vou lhe poder terminar este trimestre com uma oração, por favor. Ó, querido e amado Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que tu nos dás de podermos refletir na tua palavra, nos planos que tu tens para nós e que são claramente revelados na tua revelação. Senhor, muito obrigado por todas as coisas. Ó, Senhor, como nós ansiamos que chegue esse momento em que tu finalmente iniciarás o processo da restauração de todas as coisas. E esse grande momento para o qual a nossa atenção está virada é para a tua segunda vinda com poder e grande glória. Ó, Senhor, é essa a bem-aventurada esperança de todos os cristãos em todos os séculos e particularmente de nós que vivemos na última geração ou nas últimas gerações da história deste mundo. Ó, Senhor, que a nossa... que nada nem ninguém nos possa fazer duvidar da certeza da tua vinda e que essa mesma vinda dará início a um processo de restauração que, aliás, já se iniciou com a tua morte na Cruz do Calvário, mas que, a partir da tua segunda vinda, então aí será numa cadência mais intensa e, finalmente, e após o milénio, tudo, mas absolutamente tudo atingirá o nível de harmonia e de perfeição conforme tu tinhas idealizado no início. Obrigado por esta revelação magnífica que nos anima, que nos conforta, que nos dá esperança e ânimo neste mundo perturbado e conturbado no qual nós vivemos. Nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós voltamos na próxima semana para o fascinante estudo do livro do Apocalipse, que será o tema das lições da Escola Sabatina desde janeiro até março de 2019. Até mais.